Fala galera, Cris falando de vós começarem no vídeo e hoje vamos falar sobre o próximo episódio de Boruto que vai sair muito em breve Onde que nesse episódio a Sarada finalmente pode estar despertando o seu terceiro Tomoi, o Sharingan base final E se isso acontecer vai ser uma baita referência a Naruto clássico É o exato momento que o Sasuke também despertou o seu terceiro Tomoi lutando contra o seu melhor amigo Naruto Então pra vocês entenderem melhor essa história, já vai deixando seu like porque esse vídeo está muito épico E também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade como essa aqui Então galera, chega de relação e vamos direto ao vídeo E aí meu querido Shonen, vocês repararam que de todos os geninhos é o Boruto que está tendo uma boa evolução de seus poderes Já a Sarada também está tendo uma boa evolução, mas atualmente ela também está evoluindo a sua parte mental E se tornando uma líder promissora, além é claro que ela já nos demonstrou um leque enorme de habilidades bem interessantes e poderosas Como o próprio Shidori Porém galera, vocês repararam que tem algo estranho? Pra quem está acompanhando o desenrolar do mangá, já sabe que no exato momento que a Sarada usa o seu Shidori contra o Boruto Ela já tinha despertado o terceiro Tomoi do Sharingan E com isso no mangá, ela já é uma Uchiha perfeita até o seu Sharingan base Já no anime, eles cortaram esse momento E até agora a Sarada não despertou o seu terceiro Tomoi em seu Sharingan Então quando esse episódio saiu, muitas pessoas se perguntaram Por que eles não adaptaram esse momento? Será porque eles vão aguardar em um momento mais especial? Então galera, será que esse momento especial e emocionante é agora? O momento onde ela vai enfrentar a sua melhor amiga no exame Shonen? E bem galera, talvez isso realmente pode estar acontecendo no próximo episódio E vamos ver se o anime realmente acertou em ter cortado a cena onde ela desperta o seu terceiro Tomoi na batalha contra o Boruto Para colocar agora, nesse exato momento do exame Shonen Então no mínimo a gente espera um climax tão épico quando ela soltou aquele Shidori no Boruto Mas galera, a pergunta que a gente tem que se fazer aqui Por que os roteiristas do anime decidiram colocar o despertar do terceiro Tomoi do Sharingan da Sarada Um pouco mais para a frente da história E bem galera, se a gente analisar a fundo Faz sentido eles terem adiado o despertar final do Sharingan da Sarada Até porque não precisa ter três Tomois no Sharingan para poder usar o Shidori Até porque se a gente lembrar, o seu pai, o Sasuke, dominou e começou a usar o Shidori Quando ele tinha apenas dois Tomois em seu Sharingan também Claro que ele não tinha o domínio perfeito, mas ele já o utilizava É claro galera, que é inegável quando o Sharingan chega ao seu terceiro Tomoi Tanto o Shidori como qualquer outra habilidade dos Uchias fica ainda melhor E mais letal e mais difícil de ser desviado Mas dá para entender que os roteiristas necessariamente Eles não eram obrigados a adaptar aquela cena do mangá para o anime Aonde ela solta o Shidori para acertar o Boruto Então galera, se naquela época eles adiaram esse momento É porque eles acharam que vai ter uma luta mais emocionante para a Sarada E talvez essa luta seja agora contra a Chuchu, a sua melhor amiga Como eu falei para vocês Pois pensem comigo pessoal O Sasuke mesmo conseguiu seu terceiro Tomoi Apenas em uma luta contra o Naruto Lá no Vale do Fim Lá na época de Naruto clássico E isso não aconteceu só porque era uma luta difícil para o Sasuke Mas também porque era uma luta cheia de emoções Naquela luta o Sasuke não estava enfrentando qualquer um Ele estava enfrentando o Naruto O seu melhor amigo Que era quase como um irmão para ele Então o despertar do terceiro Tomoi do Sasuke Naquele momento vai além de poder ou trocação de porrada Claro que tem tudo isso Mas como eu falei para vocês Vai além É a parte emocional do Sasuke Que estava em seu auge E se os roteiristas do anime pensarem em colocar o despertar do Tomoi da Sarada Em um momento especial E emocionante Eu não vejo um outro momento se não for agora na prova Chunin Com a sua melhor amiga Algo muito similar Como eu falei para vocês Que aconteceu com o Sasuke Mas não termina por aí Se a gente for ver a sinopse do episódio 225 É dito que além de uma luta equilibrada Essa luta vai acontecer entre amigas E essa luta será de muitas emoções Logo essa frase se encaixa a tudo que estamos falando aqui no momento Onde ela pode estar despertando seu terceiro Tomoi em uma luta cheia de emoções Mas galera É aquilo Nós não podemos descartar outras possibilidades Pois a gente sabe que a Sarada vai ter outros momentos especiais Vários outros climaxes E os roteiristas podem estar adiando mais uma vez o despertar da Sarada Mas como eu falei para vocês Esse momento na batalha contra sua melhor amiga Seria perfeito Sem falar que faria uma baita referência ao Sasuke Algo muito parecido que aconteceu com o Sasuke Uchiha Poderia estar acontecendo agora com a Sarada Lutando contra Chuchu A luta entre os melhores amigos Então é aquilo Se a Sarada também despertar o seu terceiro Tomoi Vocês já sabem quem possivelmente vai ser o grande vencedor E quem vai ficar para trás A Sarada é bem provável de vencer E assim se tornando uma Chunin Mas nós temos que lembrar que também tem um outro lado Não é só porque a Sarada despertou Que ela está com 100% de vitória A própria Chuchu também disse que quer vencer muito Então já pensou a Sarada desperta e ela é derrotada? Eu acho que não ficaria bem legal para o roteiro Mas né Pode acontecer Mas eu quero que você comente aí e deixe a sua aposta Quem você acha que vai vencer o Exame Chunin? Sarada ou Chuchu? A Sarada também pode despertar o seu terceiro Tomoi agora? O seu Sharingan Base Final? Comente aí que eu vou estar ali no comentário de geral E aquilo Se você gostou do vídeo É muito importante que você deixe seu like Para dar aquela fortalecida E também se você for novo Não se esqueça de inscrever no canal Assim você vai perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!